Olá pessoal, sou a Adriane Santos e trago os principais eventos para você curtir o fim de semana em João Pessoa. Nesta quinta-feira o cantor Fábio Torres apresenta o especial Tom Chico a partir das 9 da noite na Tramon no Anibar. No Cheiro em Bom tem roda de conversa sobre mulheres e produção cultural com a Kenny Chionara, Dione Lima e Marina Blank. E tem ainda forró de quinta com a apresentação do trio Potiguar no Recanto Cevada. E a quinta é delas no Dona Branca com o show da cantora Cariline Cabral. Nesta sexta-feira o Casarão Praia recebe o rei do brega funk, MC Troinha. E tem ainda muito forró e sertanejo na Pink Elephant com Ranieri Gomes, Wallace Arraes e Luca e Wilke. E na São Junipero tem evento em prol da Era Boate com os DJs Fênix e Allen. E os cantores Osmídio Neto e Fabiana Souto se apresentam a partir das 11 da noite na Priscilas Hall. E neste sábado tem Halloween Fantasy no Shoptime com Bruno Sacaui e banda Tábua das Marés. E o grande encontro acontece no Clube Cabo Branco com o cantor Edson Lima, Batista Lima e banda Estílios. E tem ainda TBT do Bacana com Alberto Bacana, Yara Cristina e Isaac Rusevich na Vila Universitária. E neste domingo o Boteco 83 recebe o choque em nós três, Bereguedê e Kleber Barbosa. E tem ainda muita farra no Donana Prime com Nicasia Brasil e Estela Alves. E encerrando o domingo tem Domingueira no Doris Bar com Annie Alves e Priscila Gomes. E é isso aí pessoal, acesse o polemicaparaiba.com.br e fique por dentro dos principais eventos que vão agitar o fim de semana em João Pessoa. Curta, comente e compartilhe com os seus amigos. É isso aí. Curta, comente e compartilhe com os seus amigos.